Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 19 de maio, nós celebramos Santo Ivo. Ele nasceu no ano de 1253, na Baixa Bretanha, na região da França. Teve a oportunidade de estudar e, aos 14 anos, foi à Universidade de Paris, onde teve aulas com o próprio Santo Tomás de Aquino e, depois, também mais tarde, participou de muitas conferências com São Boaventura a respeito do espírito franciscano. Ele estudou direito civil e direito canônico, se tornou advogado e também assessor do bispo, então uma espécie de juiz episcopal. Diante dessas circunstâncias, Santo Ivo sempre foi muito cuidadoso com a causa das pessoas mais necessitadas. Dizia Santo Ivo, Jura-me que a tua causa é justa, que eu a defenderei gratuitamente. Assim, no ano de 1284, o bispo pediu que ele se tornasse sacerdote, uma vez que já manifestava uma vida virtuosa. E assim, ele tornou-se sacerdote e continuou também sendo advogado. E nessas circunstâncias, como sacerdotes, sua vida de oração era intensa. Ele também fazia muitas penitências, diversas vezes fazia jejuns a pão e água. E também ele continuou a defender a causa dos pobres, tanto que era chamado de advogado dos pobres. Ele terminou a sua vida com 50 anos, no ano de 1303, e é hoje o padroeiro dos advogados. Santo Ivo tinha um sonho de um órgão judiciário que pudesse defender a causa dos pobres e dos mais necessitados. E por isso, então, nós temos hoje na Constituição Brasileira, no artigo 134, a defensoria pública, este órgão que é responsável por defender a causa dos mais necessitados. É o cumprimento do sonho de Santo Ivo na nossa sociedade brasileira e também em tantos outros lugares do mundo que esta mesma defensoria pública se instalou, cumprindo com o sonho que Santo Ivo tinha na defesa dos mais pobres e necessitados. Peçamos a Santo Ivo que interceda por nós para que sempre alcancemos neste mundo o caminho da reta justiça e da honestidade e principalmente da defesa para com as pessoas mais necessitadas. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de Santo Ivo e também de maneira especial por todos os advogados e aqueles que trabalham na área judiciária para que encontrem o caminho da reta justiça. Ó Deus, que o exemplo de vossos santos nos leve a uma vida mais perfeita e, celebrando hoje a memória de Santo Ivo, imitemos constantemente suas ações, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Ivo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.